Gente, mas já chegou o carnaval? Oi, queridos! É Joneirão e tem uma data que se aproxima aí, que é o carnaval. E você aí, já planejou a sua vitrine dessa data? Se você tá chegando agora, aqui nós falamos de dicas de design pra você aplicar aí na sua loja. E se você curte design, quer melhorar o visual da sua loja, já se inscreva aqui. E eu também tô no Instagram, no Facebook, então fique perto de mim nessas redes. Pelo Stories do Instagram, eu tenho um momento de tirar dúvidas ali, que é muito legal. Então você pode mandar as suas dúvidas pra mim por direct, porque ali eu compartilho com todo mundo. Porque a dúvida de um pode ser a dúvida de outro. E assim, todo mundo fica junto, todo mundo se ajuda. E é muito legal essa troca de ideias que a gente tem lá pelo Stories. Então, vamos ao vídeo de hoje e ver as dicas que eu separei pra inspirar-nos na composição do seu vitrine. Gente, comenta aqui pra mim quem já pensou nessa vitrine ou quem não faz ideia do que vai montar nessa vitrine pra comemoração dessa data. Eu sei, queridos. O tempo passa muito rápido mesmo. Já estamos na terceira semana de janeiro. Daqui a pouco é fevereiro. E quando você piscar, chegou quarta-feira de cinzas. Então, se você ainda não viu o meu vídeo de planejamento de vitrines, eu vou deixar o card aqui acima. E depois que você terminar esse vídeo, você dá uma olhadinha lá, tá certo? Queridos, pra começar a desenhar a carinha da sua vitrine, a primeira coisa que você tem que pensar é em um tema. Ai, Kaka, mas essa história de tema de novo? Sim! Meu queridinho de longa data sabe da importância de criar um tema. E como isso ajuda a te dar um norte na composição visual da sua vitrine. É carnaval, então dá pra você brincar com vários temas, porque ele permite você fazer um link com diversão, com folia, com alegria, com fantasia e assim por diante. E eu acho que dentro dessa ideia não cabe uma vitrine monocromática. Acho que é o momento sim da gente brincar com as cores de uma forma equilibrada, mas deixando a sua vitrine mais alegre. Quando você pensa nessa data, já existem alguns elementos que são fortemente relacionados a ela. Como as máscaras, as fantasias, as serpentinas. Eu já vi até vitrines que foram transformadas ali em um carro alegor. E por que não? Mas eu quero acrescentar outro elemento nessa lista, que é o pompom. Porque é uma referência simples, acessível, e dá pra você brincar com o tamanho, com as cores, e com a maneira de unir esse elemento com os seus produtos na vitrine. Gente, vocês não precisam se prender somente a esses elementos pra ter uma vitrine de carnaval. A gente pode ir um pouquinho além. Por que não aproveitar a forte característica do nosso Brasil de ser um país tropical e alegre, e trazer esse conceito pra dentro da nossa vitrine de carnaval? Então, no lugar da serpentina ou da máscara, você pode brincar com elementos da fauna e da flora brasileira. Agregando ali figuras de animais ou de folhagens de uma maneira interessante, colorida e cheia de vida. Ou até mesmo, aproveitando esse tema, mora um país tropical? Você pode brincar ali com as frutas. Eu trouxe esse exemplo aqui que eu achei super legal, muito criativo e interessante, porque transmite bem esse conceito de festa tropical, de carnaval, mas sem usar os elementos que são fortemente relacionados com essa data. Agora, queridos do segmento de perfumarias, bijus, óticas, você que trabalha com produtos em escala menor, a ideia aqui é mostrar algumas imagens e dar algumas orientações pra inspirá-los a criar uma vitrine legal. Porque nem sempre eu encontro bons exemplos de todos os segmentos. Mas, aí entra aquele exercício da criatividade, de você pegar as dicas, as orientações e, junto com tudo isso, montar uma coisa legal pra sua vitrine, respeitando a escala do seu produto. E se você está pensando em melhorar a visual da sua loja, o Cacá Store Design está aqui. Nós fazemos projetos e consultorias online para todo o Brasil. Então, não deixe de mandar um e-mail pra mim. Cacá Ribeiro, arroba cacastordesign.com.br Queridos, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui pra mim, compartilhe. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e venha fazer parte do Cacatube, tá certo? Então, um beijo da Cacá pra todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho